Até o diabo ajuda, meu irmão! Então, o seguinte, ó... É uma homenagem aos amados e os amantes, ó Dioguinho e a sua esposa, que é o meu irmão. A nossa fama de sua palavra, a nossa fama do meu jardim, a minha sobra é cantar, ajuda a mim, né? E a minha sobra é seu, sem porquê a gente se perdeu, sem porquê a gente não se encontra mais. Às vezes eu sou você, quando o tempo a gente não se vê, quando o tempo a gente não se encontra mais. Faça minha cabeça um monte de coisas pra gente se vê, ou se eu faço, né? Se eu faço, né? Se eu faço, né? Faça minha cabeça um monte de coisas que eu ensinei, se eu faço, né? Se eu faço, né? Se eu faço, né? Se eu faço, né? Pra gente pra te achar. Não é mesmo que ninguém vai pular, Se eu faço, né? Se eu faço, né? Se eu faço, né? A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê, você se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê, você se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê, você se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê, você se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê, você se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê, você se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê no taçonete, você não vai ser o taçonete. A cabeça é um monte de coisa, se a gente se vê no taçonete, você não vai ser o que a gente se vê, você se vê noiten do teuque, você não vai ser o taçonete. O que é que você se vê? Cerca a cabeça é um monte de coisa, o que é que eu te amo. O que é que você tá? O que você tá? O que você quer? gospod Termônete. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu mesmo. Muito amor e cumplicidade doação no coração de vocês. Que Deus o tenha. Uma linda fim de tarde.